Mais uma canção, que eu vou tocar. Aquela, aquela. Aquela, aquela. Chama-se Poderê. Não deixam ver a sorte. O meu exato ser. Cada gota do amor. Que a minha boca é. Cada maior assai. Um outro chama. Fica calmo. Levo medo no meu corpo. E eu não sei se é de cor. Que eu já sei com o meu corpo. Tenho ideia de não ser boas. O mundo de manter no meu amor. Quem quer ver. O dedo em ti. A não ser quem eu sou. Não deixes. Virar a sorte. E onde eu vou. Não é pra ir. É só. Não deixe. Cada passo a dar. Um outro chalá. Chegue escala. Leve emenda no meu som. Se eu acordo é o tono. Não há nem de caber. Não há nem de caber. A ideia que há de ver no mundo. A cada ser. Um ser junto. E se eu não tiver. Poder eu sentir. Ou não ser. Ou não ser. Amor. Amor. Como eu. Amor. 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 Não faz. De mim. Que amor. 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 A CIDADE NO BRASIL